Pessoal, tudo bem? Prof. Zânia e hoje estamos aqui para fazer a correção das nossas atividades da página 177 e 178 sobre racionalização de denominadores. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. O exercício 1 diz racionalize as frações a seguir. Gente, racionalizar é transformar o denominador de uma fração, no nosso caso aqui que tem números irracionais, né? Em números racionais. E para isso nós vamos usar alguns conceitos que a gente já trabalhou. Então vamos lá na letra A. Vamos fazer o primeiro ali. Letra A vai ser 5 sobre raiz de 3 menos 1. Então o nosso objetivo é tirar esse raiz de 3 do denominador. Para isso nós vamos calcular uma fração equivalente, ou seja, uma fração que vale o mesmo valor que é esta, só que com números diferentes, tá? E de maneira a tirar o denominador irracional daqui. Então, gente, nós vamos usar, toda vez que a gente tiver uma soma ou uma subtração no denominador, nós temos que usar um produto notável que fala sobre a soma e a diferença, que a gente estudou lá no oitavo ano, que dizia assim, ó, o produto da soma pela diferença de dois números, certo? Para a gente resolver isso aqui, nós vamos fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Esse produto notável, esse conhecimento que a gente vai usar para resolver essas expressões aqui, certo? Todas elas, tá vendo? Ó, que tem soma e subtração. Então é isso que a gente vai usar. Então o nosso termo racionalizador aqui, na letra A, vai ser o que? Raiz de 3 mais 1 sobre raiz de 3 mais 1. Por que que a gente usa uma fração? Porque a gente precisa do número 1 aqui, ó. E se eu dividir raiz de 3 mais 1 por raiz de 3 mais 1, isso aqui é igual a 1, porque um número dividido por ele mesmo é 1. Então vamos lá resolver isso agora. Então na parte do numerador a gente vai usar a propriedade distributiva da multiplicação, certo? E no denominador a gente vai usar do produto da soma pela diferença. Então vamos lá. 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. Mais 5 vezes 1, 5. Dividido por. Então nós temos aqui, diferença pela soma. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E agora a gente resolve. No numerador, gente, nós não podemos adicionar esses termos. Por quê? Porque aqui tem um radical e eu não posso somar um número com radical com um número sem radical. Então a gente só vai conservar isso. Então 5 raiz de 3 mais 5 sobre raiz de 3 elevado ao quadrado é igual a raiz de 9. Qual que é a raiz de 9? 3. Menos 1 vezes 1, gente, 1. Então a nossa resposta aqui vai ser o quê? 5 raiz de 3 mais 5 sobre 3 menos 1, 2. E a gente racionalizou a expressão 5 sobre raiz de 3 menos 1, ok? Vamos lá para a letra B. A mesma, é a mesma, é o mesmo caso, né? Então nós temos ali 2 sobre raiz de 2 mais 4. E quem vai ser o nosso termo racionalizador, gente? Raiz de 2 menos 4 sobre raiz de 2 menos 4. 4. Agora que aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, nós vamos ter 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2, 2 vezes menos 4, menos 8. Dividido por raiz de 2 ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, que é 4. Isso aqui vai ser igual. Se vocês observarem bem de perto, ó, entre o 2 e o 8, nós podemos fazer uma fatoração. Porque o 2 e o 8 são divisíveis ao mesmo tempo por 2, então a gente já pode fazer isso para depois simplificar se for o caso, tá? Então aqui vai ficar 2 raiz de 2 dividido por 2, vai sobrar dentro da radical, raiz de 2 menos 8 dividido por 2, 4. Agora vamos resolver o denominador. Raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2 menos 4 elevado ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado, gente? Menos 16. Logo, a gente vai ter aqui 2 vezes raiz de 2 menos 4 sobre 2 menos 16 menos 14. Aqui que a prof falou, ó, tá vendo que nós temos um produto aqui, certo? Nesse formato que estava antes, eu não poderia simplificar com o 14, porque eu tinha uma diferença. Mas aqui nós temos um produto, então nós podemos aplicar aqui a técnica de cancelamento. E o 2 e o 14 são divisíveis por 2, então 2 dividido por 2 é 1 e 14 dividido por 2 é 7. Logo, a nossa resposta mais simples para a racionalização de 2 sobre raiz quadrada de 2 mais 4 vai ser raiz de 2 menos 4 sobre menos 7. E assim a gente racionalizou esse denominador, ok? Vamos lá para a letra C? A letra C diz o seguinte, 8 sobre raiz de 13 menos raiz de 5. Quem vai ser nosso termo racionalizador, gente? Vai ser raiz de 13 mais raiz de 5. Ah, pronto, mas eu não posso somar raiz de 13 com raiz de 5? Não, porque a gente só pode somar ou adicionar radicais semelhantes. Tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando, certo? Então, nesse caso, a única coisa que a gente pode fazer é a racionalização. Então, lá vai ser raiz de 13 mais raiz de 5 sobre raiz de 13 mais raiz de 5. E agora a gente resolve ali o chuveirinho de novo, né? Isso vezes isso e isso vezes isso. Isso, então vamos lá. 8 vezes raiz de 13 vai dar 8 raiz de 13. Mais 8 vezes raiz de 5. 8 raiz de 5. Dividido por produto da soma pela diferença. Isso aqui vai ser igual a 8 raiz de 13 mais 8 raiz de 5 sobre raiz de 13 elevado ao quadrado é igual a 13 menos raiz de 5 elevado ao quadrado é igual a 5. E nós vamos ter... O que tem de comum no numerador, gente? Os dois têm o 8 que é um fator. Então, nós vamos fatorar isso aqui porque tem um fator comum. Então, 8 raiz de 3 dividido por 8 vai dar raiz de 13. Mais 8 raiz de 5 dividido por 8 vai dar raiz de 5. Dividido por 13 menos 5, 8. E nós podemos simplificar nossa expressão. E vai sobrar como resposta pra gente raiz de 13 mais raiz de 5. E assim a gente racionalizou a nossa fração 8 sobre raiz de 13 menos raiz de 5. Vou colocar as respostas aqui porque a prof vai precisar apagar esses exercícios ali pra poder fazer a letra D. Aqui vai ser raiz de 7 menos 4 sobre menos 7. E aqui vai ser 5 raiz de 3 mais 5 sobre 2, ok? Então, vamos apagar aqui. Aqui na letra D, então, gente, nós vamos ter lá. D, 3 sobre 2 raiz de 7 mais 4. Quem vai ser o nosso termo racionalizador, gente? 2 raiz de 7 menos 4 sobre 2 raiz de 7 menos 4, ok? Vamos fazer o nosso chuveirinho aqui no numerador. Então, vai dar 3 vezes 2 raiz de 7 vai dar 6 raiz de 7. menos 3 vezes 4, 12. Sobre o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, aqui nós não podemos fazer nada por enquanto. Vamos deixar assim. 6 raiz de 7 menos 12 sobre... Nesse caso aqui, gente, nós temos que elevar tanto o coeficiente do radical quanto o radical ao quadrado, tá? Então, nós teríamos ali 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Raiz de 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Raiz de 7 vezes 7, que é 49. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, nós vamos ter 4 vezes 7 menos 4 elevado ao quadrado, 16. Agora sim. Se vocês observarem aqui no numerador, nós temos fatores comuns entre o 6 raiz de 7 e o 12. Os dois são divisíveis ao mesmo tempo por quem? Por 6, certo? Então, vamos colocar o 6 aqui. Então, 6 raiz de 7 dividido por 6 vai dar raiz de 7. Menos 12 dividido por 6 vai dar menos 2. Fecha o parênteses. 6 dividido por 4 vezes 7, 28. 28 menos 16. 28 menos 16 é 12. Agora, observe, gente. Entre o 6 e o 12, a gente pode fazer a técnica de cancelamento, porque o 6 é um fator. Então, nós podemos cancelar. O 6 e o 12 são divisíveis ao mesmo tempo por quem? Por 6. 6 dividido por 6 dá 1. E 12 dividido por 6 é... O que sobrou pra gente? Raiz de 7 menos 2 sobre 2. E assim, a gente resolve a letra D. Então, a nossa resposta aqui é raiz de 7 menos 2 sobre 2. Certo? Mais fácil, né? Não é tão complicado assim. Só que a gente precisa de vários conceitos. Vocês têm que ter adquirido esses conceitos previamente. Ok? Então, vamos lá para o nosso próximo exercício. Nosso exercício 2 diz o seguinte, gente. Observe como Beatriz e Victor racionalizaram o denominador da fração 3 sobre 4 raiz de 2. Então, a Beatriz usou um processo... Ó, estilo que a profe usou lá no exercício 1, na letra D. Ela usou como termo racionalizador o 4 raiz de 2, tá? E ela fez a multiplicação e obteve como resposta ali 3 raiz de 2 sobre 8. O Victor, ele só usou como termo racionalizador raiz de 2 sobre raiz de 2. E obteve o mesmo resultado que a Beatriz. Só que no caso do Victor, ele usou um processo mais simples, se vocês observarem, tá? Aí a nossa questão é a seguinte. As duas maneiras de racionalização apresentadas estão corretas? Justifique. Gente, a nossa resposta aqui é sim, tá? Então, como vocês observaram, os dois chegaram no mesmo resultado. Só que, qual a diferença? A diferença é que a Beatriz teve um trabalho a mais. Ela teve que fazer uma simplificação, né? No final do exercício. Olha aqui para vocês verem. Ela chegou em 12 sobre, a raiz de 2 sobre 32 e fez uma simplificação, né? Aplicou a técnica de cancelamento entre o 12 e o 32. O Victor, ao contrário, conseguiu o mesmo resultado de forma mais prática, sem precisar fazer simplificação. Então, aqui as duas maneiras são, sim, são. Por quê? Porque é possível chegar no mesmo resultado, tá? Essa é a justificativa. Pois se obtém o mesmo resultado. Certo? Aí, na letra B diz o seguinte. Qual das duas maneiras você julga mais conveniente usar? Por quê? Então, essa aqui é uma resposta bem pessoal, né? Eu, prof. Rô, acredito que a segunda maneira, ela é mais eficiente, tá? Ela é mais conveniente. Por quê? Além de ser mais simples, em alguns casos, ela vai facilitar o nosso trabalho. Aqui, se vocês observarem, nós temos uma multiplicação simples, né? Entre o 4 e o raiz de 2 aqui. Então, foi um fator racionalizador fácil de se encontrar. Mas, em alguns casos, isso acaba se complicando, tá, gente? Então, o jeito, na minha opinião, o jeito mais simples foi o jeito que o Victor utilizou, tá? Mas, como é uma pergunta pessoal, vocês respondam aí de acordo com o que vocês entenderam do exercício. Certo? Agora, vamos lá. De maneira que julgar mais conveniente, racionalize o denominador das frações. Como a prof. acha que o jeito do Victor é mais simples, então eu vou racionalizar de acordo com o método que ele usou, ok? Então, eu vou fazer aqui em cima o primeiro pontinho devido ao espaço. Então, 2 vezes 2 sobre 3 raiz de 5. Então, o nosso termo racionalizador, quem é, gente? Sempre que for raiz quadrada, vai ser uma fração formada por esse próprio radicando. Tanto o numerador como o denominador. Então, vai ser raiz de 5 sobre raiz de 5. Resolvendo, a gente vai ter 2 raiz de 5 sobre 3 vezes raiz de 5 ao quadrado, tá? Porque nós vamos multiplicar raiz de 5 com raiz de 5. Isso vai ser igual a 2 raiz de 5 sobre... Raiz de 5 ao quadrado é 5, porque a gente cancela o 2 do radical com o expoente 2. Então, vai ficar 5. 5 vezes 3, 15. Então, assim a gente racionalizou o primeiro pontinho, o primeiro caso. Vamos lá para o segundo. O segundo vai ser 3 sobre 2 raiz de 3. Então, o nosso termo racionalizador é raiz de 3 sobre raiz de 3. Nunca esqueça que é uma fração, tá? Então, aqui vai ficar 3 raiz de 3, numerador com numerador, denominador com denominador. Raiz de 3 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 3 raiz de 3 sobre 2 vezes o 3, que a gente cancela aqui, ó. 3 e 3 são fatores, tá vendo que estão envolvidos em multiplicações? Então, a gente pode cancelar os dois. E a nossa resposta vai ser raiz de 3 sobre 2, ok? Vamos lá para o terceiro pontinho. 5 sobre 3 raiz de 7. O nosso termo racionalizador é raiz de 7 sobre raiz de 7. 5 vezes raiz de 7? 5 raiz de 7. Dividido por 3 vezes raiz de 7 elevado ao quadrado. Então, aqui, aplicando a simplificação no radical ali, nós vamos ter 3 vezes 7. Logo, tá vendo que não tem como simplificar ninguém aqui? Então, nossa resposta vai ser 5 raiz de 7 sobre 21. E assim, a gente racionalizou a expressão 5 sobre 3 raiz de 7. Vamos lá para o quarto e último pontinho. 4 sobre 3 raiz de 8. Quem é nosso termo racionalizador, gente? Raiz de 8 sobre raiz de 8. Fazendo as multiplicações, numerador com numerador, 4 raiz de 8. Denominador com denominador, 3 vezes raiz de 8 elevado ao quadrado, porque é 2 vezes, tá? Lembra da propriedade da potenciação. Logo, nós vamos ter 4 raiz de 8 sobre 3 vezes raiz quadrada de 8 ao quadrado é 8. Observando aqui, o 4 e o 8 também são fatores e a gente pode cancelar. Dá para dividir por 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2. Logo, nós vamos ter como resposta raiz de 8 sobre 3 vezes 2, 6. E assim, a gente racionalizou os 4 pontinhos ali, os 4 exemplos de frações irracionais. Certo? Vamos lá para o nosso próximo exercício, exercício número 3. Aqui no exercício 3, gente, diz o seguinte. Simplifique as expressões. Algumas vão ser bem simples e umas vão dar mais trabalho com o exercício, a letra C ali, tá? Mas vamos lá na letra A. Então, o primeiro passo, nós temos aqui 10 raiz de 14 sobre raiz de 50. Essa primeira, nós vamos ter que racionalizar. Sempre tentando buscar e racionalizar, tá, gente? Então, aqui, quem que é o nosso termo racionalizador? Raiz de 50 sobre raiz de 50. Que nós vamos ter aqui. 10 vezes o 1 que está antes desse radical é 10. 14 vezes 50. Multiplicação de radicais com o mesmo índice. Conservamos o radical e multiplicamos os radicandos. Então, vai ser 14 vezes 50. Sobre raiz de 50 vezes raiz de 50. Vai ser raiz de 50 elevado ao quadrado. Agora, vamos aqui resolver essa multiplicação dentro do nosso radical. Vamos conservar o 0 do 50. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2 que foi 7. Deu 700. Sobre raiz de 50 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 50. Agora, vamos lá. Terminou, gente? Não. Diz o quê ali? Simplifique a expressão. Então, nós temos que deixar isso na forma mais simples possível. Então, nós podemos aqui já cancelar o 10 com o 50, cortando os zeros. Então, sobrou para nós ali raiz de 700. Essa raiz de 700, para a gente simplificar, nós vamos ter que fazer o quê? A fatoração. Dá por 2, que dá 350. Dá por 2, que vai dar 175. 175 dá 12, 13. Não vai dar por 3. Então, vai dar por 5, que vai dar 3, 5. 35 dá por 5, que vai dar 7. 7 dá por 7, que dá 1. A nossa forma fatorada de 700 vai ser 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Agora, nós vamos jogar esse valor dentro do nosso radical. 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Dividido por quem? Sobrou para nós embaixo? 5. Usando a propriedade que diz que o radical de um produto pode ser transformado em produto de radicais, nós vamos extrair do radical o que for possível. Então, ficaria ali, só para vocês recordarem. 2 ao quadrado, vezes raiz de 5 ao quadrado, vezes raiz de 7. Certo? Dividido por 5. Outra propriedade que a gente trabalhou. Quando o índice do radicano e o expoente dos radicais forem iguais, o resultado dessa operação é o próprio radicano. Então, vai ficar 2 vezes, aqui vai ficar 5, e vai sobrar dentro do radical para nós, raiz de 7. Dividido por 5. Deixa eu apagar aqui, para não atrapalhar. Agora, vamos trocar o nosso instrumento, pegar a canetinha. Então, aqui, gente, se vocês observarem, nós podemos cancelar, porque são todos os fatores. Só vamos cancelar o 5 com o 5. Qual a nossa resposta? A expressão mais simples é 2 raiz de 7. E assim, a gente resolveu a letra A, tá? Bem tranquilo. Aqui na letra B, gente, nós temos 6 raiz sexta de 9 sobre raiz cúbica de 9 vezes raiz quadrada de 3, certo? Nesse caso, gente, nós vamos ter que aplicar alguns conhecimentos antes de fazer esta racionalização. Por quê? Porque nós temos aqui no denominador uma multiplicação de radicais com índices diferentes. Então, o primeiro passo é transformar isso aqui em radicais com índices semelhantes, para a gente poder ter um único radical no denominador. Então, vamos lá. A parte do numerador, a gente vai conservar, por enquanto, raiz sexta de 9. E no denominador, a gente vai transformar esses radicais em potência com expoentes fracionários, tá? Só que antes de fazer isso, eu vou transformar esse 9 aqui em uma potência de base 3. Porque vocês sabem que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, tá? Então, o professor já vai usar essa expressão aqui. Então, transformando isso em potência com expoente fracionário, nós vamos ter ali 3 elevado ao quadrado, que é o 9, elevado na 1 terço, ok? Vezes 3 elevado na 1 meio, ó. Expoente do radicando, que é 1, e o índice do radical, que é 2. Agora, vamos lá. Então, isso aqui vai ser igual, ó. Vai conservar, por enquanto, ok? E nós vamos continuar trabalhando com o denominador. Então, para resolver isso aqui, primeiramente, nós vamos fazer... Nós temos aqui uma potência de potência. Então, o que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 1 terço vai ser 2 terços. vezes 3 elevado na 1 meio. Agora sim, nós vamos transformar isso aqui em expoente com o mesmo denominador, calculando o mínimo múltiplo comum dos denominadores dessas duas potências. Então, quem é o mínimo de 3 e 2? É 6. Então, nós vamos ter 3 com expoente 6 aqui, o denominador 6, vezes o 3 aqui também com outro denominador 6. Então, do 3 para o 6, aumentou duas vezes. Duas vezes 2, 4. Do 2 para o 6, aumentou 3 vezes. 3 vezes 1, 3. Agora, nós podemos converter isso aqui, gente, de novo para radicais, certo? Ou, se vocês quiserem, nós podemos primeiro somar essas duas potências. Por quê? Resolver essa multiplicação, melhor dizendo. Ou, agora, gente, nós vamos resolver essa multiplicação multiplicação de potência de mesma base. Então, nós vamos ter lá, conservar o numerador e vamos resolver essa multiplicação. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e faz o quê? Soma-se os expoentes. Que vai dar para nós, conservamos o nosso numerador, que vai ser a mesma coisa aqui, 3 elevado. Soma a difração com o mesmo denominador. Conserva o denominador e soma-se os numeradores. 4 mais 3, 7. Agora, nós vamos fazer dois processos aqui. Nós vamos transformar esse 9 em uma potência de base 3, igual a gente fez aqui anteriormente. E vamos transformar esse denominador em um radical, que vai ficar assim. Então, 6 raiz sexta de 3 elevado ao quadrado, que é o 9, dividido por, transformando em radical, raiz sexta de 3 elevado na sétima. Certo? Agora, sim. O que nós vamos fazer? Racionalizar esta fração. Quem vai ser nosso termo racionalizador, gente? Observem aqui, que nosso racionalizador vai ter que ser uma potência de base 3, que somando com o 7, que é o expoente dessa base, dê 6, que é o índice do radical. Certo? Então, quem que eu somo com 7, gente, para dar 6? Eu vou somar menos 1. Então, o nosso termo racionalizador vai ser raiz sexta. Por que raiz sexta? Porque o nosso radical do denominador tem índice 6. De 3, por que 3? Porque a nossa base, que é o nosso radical da 3, elevado na menos 1, porque é o número que vai somar com 7 para dar 6. sobre raiz sexta de 3 elevado na menos 1. Isso aqui agora vai dar o quê? Então, vocês viram que a gente tem o mesmo índice aqui? Então, nós podemos resolver essa multiplicação. Então, vai ser o 6, vai continuar, porque 6 vezes 1 que está aqui, é 6 vezes multiplicação de radicais com o mesmo índice. Conserva o radical e multiplica os radicanos. Se vocês observarem, nós temos multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. 2 mais menos 1, 1. Sobra 1 aqui, tá? Eu vou até colocar para vocês verem. Sobre multiplicação de radicais com o mesmo índice. Conserva o radical, que é a raiz sexta, e multiplica os radicanos. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e a gente soma os expoentes. Fiz aqui só para vocês verem o processo, tá? Foi o mesmo que a profesa em cima. Então, vai ficar 6 raiz sexta de 3 sobre raiz sexta de 3 na sexta, ok? Agora, vamos passar para cá. Então, 6 raiz sexta de 3 sobre raiz sexta de 3 elevada na sexta, radical com índice igual ao expoente do radicando, tem como resultado o próprio radicando. Então, sobrou para nós 1, 3. Nós racionalizamos o denominador. Só que aqui a gente ainda pode simplificar, ó. O 6 com o 3, que vai ficar 1, que vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. A resposta, então, a resposta mais simples de 6 raiz sexta de 9 sobre raiz cúbica de 9 vezes raiz quadrada de 3 é igual a 2 raiz sexta de 3. E assim a gente simplificou a letra B. Pessoal, aqui como a prof apagou a letra A e B, eu vou colocar o resultado, tá? 2 raiz de 7, a letra A. E a letra B é 2 raiz sexta de 3, certo? E agora vamos fazer a nossa letra C. Nessa letra C, a gente vai envolver vários conhecimentos, tá? Principalmente das propriedades dos radicais. Então, vamos copiar aqui para a gente fazer raiz quadrada da raiz cúbica de 512 vezes a raiz sexta de 8 dividido por raiz cúbica de 5 vezes a raiz quarta de 125 vezes a raiz quadrada de 5. Então, o nosso primeiro passo aqui no numerador, o que nós vamos fazer? Transformar esse radical de um radical em um único radical. E como que a gente faz isso? conserva o radicando, que é 512, e multiplica os índices. 2 vezes 3, 6. Vezes a raiz sexta de 8, ok? No denominador, a gente vai fazer o quê? Inserir esse 125 dentro dessa raiz quadrada, tá? Então, nós vamos incluir ele aqui na raiz quadrada. E para isso, nós vamos elevar 125 ao quadrado. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 5 vezes a raiz quarta. Como 125 vai entrar? Agora, a gente copia a raiz quadrada de 5 vezes 125. Tudo bem até aqui? No próximo passo, gente, nós vamos... Tá vendo que aqui a gente tem dois radicais com o mesmo índice? Então, nós podemos multiplicar esses radicais, conservando o radical e multiplicando os radicandos. Então, 512 vezes 8. No denominador, nós vamos fazer duas operações agora. Nós vamos transformar esse radical de radical em um único radical, raiz quarta da raiz quadrada em um único radical. E nós vamos fatorar também esse 125. Gente, eu esqueci de um detalhe. O 125 entrou na raiz quadrada, então ele é elevado ao quadrado, tá? Desculpa, a profe esqueceu, mas agora a gente já colocou. Então, tá. Então, vamos transformar isso em um único radical e fatorar o 125. Então, vai ficar para nós lá. Raiz cúbica de 5. Raiz quarta vezes raiz quadrada da raiz oitava. De 5 vezes o 125, fatorando, vai dar por 5 que dá 25, dá 5 que dá 5, 5 e dá 1. Então, nós vamos ter 5 ao cubo. Então, vezes 5 ao cubo, vezes elevado ao quadrado, porque nós tínhamos aqui 125 ao quadrado, ok? Continuando aqui, nesse numerador, nós também podemos fatorar esses valores para facilitar ali, em vez de a gente operar com um número tão alto, a gente pode fazer a fatoração antes de multiplicar. Então, vamos lá. 1512, dá por 2, que dá 256, dá por 2, 128, dá por 2, 64, dá por 2, que dá 32, 2, que dá 16, 2, que vai dar 8, 2, que dá 4, 2, que dá por 2 e 2, que dá 1. Então, quantas vezes o 2 a gente conseguir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, raiz sexta de 2 elevado na nona, vezes o 8. O 8 é a mesma coisa que 2, 4, 2, 2, 2, 1, que 2 elevado ao cubo, então vezes 2 ao cubo. Tranquilo até aqui, gente? Tá, né? Agora, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que inserir, né, esse 5 dentro do radical aqui da raiz oitava, tá? E pra que ele possa entrar dentro desse radical, ele está elevado na 1 aqui, ele vai ter que entrar aqui elevado na oitava, tá? Com o expoente 8. Então, vamos lá. Raiz cúbica. Como 5 vai sair dali e vai entrar no radical? De raiz oitava, V de 5, vezes 5 ao cubo elevado ao quadrado, é 5 na sexta, que potência de potência, vezes o 5 que a gente está introduzindo, que vai ser 5 elevado na oitava. Tranquilo até aqui? Vamos fazer aqui embaixo agora. No numerador, se vocês observarem, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base, 2 na nona vezes 2 ao cubo. Então, a gente pode transformar isso em uma única potência, tá? Então, vamos lá. Raiz sexta de 2 elevado na 9 mais 3. Como que multiplica a potência de mesma base? Conserva a base, somos expoentes. A prova está fazendo até o passo a passo aqui pra vocês recordarem, tá? Agora, no denominador, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse radical de um radical em um único radical, conservando os radicandos e multiplicando os índices. E também vamos transformar essas potências de base 5 em uma única potência, igual a gente fez no numerador. Então, vamos lá. Vamos transformar o radical de um radical em um único radical. Então, 3 vezes 8, 24. E 5 elevado na 1, vezes 5 na sexta, vezes 5 na oitava, é a mesma coisa que 5 elevado na 1, mais 6, mais 8. Agora, vamos simplificar nossos radicais aqui. Então, a raiz sexta de 2 na 12 sobre raiz vigésima quarta de 5 elevado na 8 com 6. 14 com 1, 15. Na 15. Gente, aqui no nosso numerador, nós podemos aplicar uma simplificação, tá? Entre o 6 e o 12, ó. Porque os dois são divisíveis por 6 ao mesmo tempo. Então, 6 dividido por 6 dá 1. E 12 dividido por 6 dá 2. Como a raiz a gente não calcula, então o que sobrou pra gente no numerador? 2 elevado ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Sobre raiz vigésima quarta de 5 na 15. Agora, sim, nós estamos numa fração que precisa ser racionalizada, tá? E vamos racionalizar. Quem que vai ser nosso termo racionalizador, gente? O nosso termo racionalizador vai começar com uma raiz vigésima quarta. Então, raiz vigésima quarta no numerador, raiz vigésima quarta no denominador. Por quê? Porque nós vamos multiplicar raízes que tem mesmo índice, certo? Senão, não funciona o processo. Agora, quem vai ser o nosso radicano? Tem que ser o 5, pra nós podermos usar a potência de mesma base. Agora, quem vai ser o expoente do 5? O expoente do 5 é a diferença entre 15 e 24. 15 pra 24, falta quanto, gente? Falta 9. Então, aqui vai ser 5 elevado na nona. E agora, a gente pode resolver a nossa multiplicação. Então, vai lá. 4 vezes raiz vigésima quarta de 5 na nona é 4 raiz vigésima quarta de 5 na nona sobre raiz vigésima quarta de 5 na 15 vezes raiz vigésima quarta de 5 na nona é a mesma coisa que raiz vigésima quarta de 5 na 15 vezes 5 na nona. Vezes 5 na nona, certo? E agora, aqui, no denominador, o que a gente tem? Deixa eu colocar aqui. A gente tem uma multiplicação de potência de mesma base, que vai ser o quê? Raiz vigésima quarta de conserva a base e soma os expoentes. 15 mais 9, 24. E a gente chegou onde nós queríamos. Simplificando aqui embaixo o denominador, o que nós vamos ter? 4 raiz vigésima quarta de 5 na nona sobre radical, que tem o índice igual ao expoente do radicando é igual ao próprio radicando sobre 5. Então, essa aqui, ó, seria a resposta da nossa letra C. Dá pra simplificar um pouquinho mais, tá, gente? Mas, se vocês chegaram aqui, está ótimo. Parabéns pra vocês. Como assim, provo, dá pra simplificar um pouquinho mais? Ó, como que poderia fazer? Vocês estão vendo que entra aqui... Eu vou até fazer aqui embaixo pra não rasurar ali. Então, 4 raiz 24 de 5 na nona sobre 5, certo? Se vocês observarem, o 24 e o 9 são divisíveis ao mesmo tempo por quem? Por 3, né? Então, dividindo aqui por 3, ó, 24 por 3 dá 8. E 9 por 3 dá 3. Então, isso aqui poderia ser igual ainda a 4 raiz oitava de 5 ao cubo dividido por 5, tá? Então, essa aqui seria a resposta mais simples. Mas, se vocês chegaram aqui, ó, está ótimo. Vou até deixar essa como resposta. Então, 4 raiz 24 de 5 na nona sobre 5, ok? E assim a gente resolve o exercício 3. Vocês viram que eu preciso de vários conceitos, né, gente? Então, tem que estar sempre atento nas propriedades e estar sempre estudando. Vamos lá pro exercício 4. Então, o exercício 4 diz o seguinte. Determine a medida da base de um triângulo a seguir, sabendo que a medida da sua área é igual a 5 raiz de 15. Então, o primeiro passo, como que se determina a área de um triângulo? A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, nós queremos descobrir a base. Temos a altura, certo? E temos a área. Então, quer dizer que a área 5 raiz de 15 é igual a base vezes a altura, que é 5 sobre 2 raiz de 6, dividido por 2. Agora, gente, o que nós temos aqui? Uma equação simples do primeiro grau. Como que a gente faz pra resolver? Usando a questão das operações inversas, né? E também o isolamento da incógnita, que é aquele valor que a gente quer descobrir. Então, o primeiro passo, esse 2 está dividindo no segundo membro. Nós vamos passar ele pro primeiro membro multiplicando. Então, 2 vezes 5 raiz de 15 vai dar 10 raiz de 15. Igual a B vezes 5 meios de raiz de 6, ok? A prova vai fazer por partes, pra facilitar, tá? Então, o primeiro passo vai ser levar esses 5 meios para o primeiro membro. Ele tá multiplicando a raiz de 6 e o B aqui. Então, ele vai passar pro primeiro membro dividindo. Então, nós vamos ter lá 10 raiz de 15, dividido por 5 meios. Igual a B raiz de 6. Aqui, nós vamos ter agora uma divisão de fração. Como que divide fração? Conserva a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 5 meios? 2 quintos. Igual a B raiz de 6. Dando sequência aqui em cima. O 5 e o 10, gente, estão um no numerador e um no denominador. Então, nós podemos aplicar aqui a técnica de cancelamento. 10 e o 5 dá por 5, que dá 2 e 1. E daí, sobra pra gente. 2 vezes 2. 4 raiz de 15 igual a B raiz de 6. Agora, se vocês observarem, esse raiz de 6 está fazendo o quê? Está multiplicando o nosso B. Então, ele vai passar pro primeiro membro dividindo. Então, nós vamos ter 4 raiz de 15 dividido por raiz de 6. Certo? Achamos o valor da nossa base. Só que tem um detalhe. A gente não pode dar essa resposta com um denominador irracional. Então, nós vamos ter que racionalizar essa expressão. Então, vamos lá. Então, B vai ser igual a 4 raiz de 15 sobre raiz de 6. Quem que é o nosso termo racionalizador? Raiz de 6 sobre raiz de 6. Porque nós temos aqui uma raiz quadrada. Então, vai ser ela mesma dividida por ela. Então, vamos lá. B vai ser igual a 4 vezes 1 que está aqui antes do radical. 4. Raiz de 15 vezes raiz de 6 vai ser raiz. 15 vezes 6, 90. Dividido por raiz de 6 vezes raiz de 6. Da raiz de 36. Logo, isso aqui vai ser igual a B. 4. O 90, gente, nós vamos fatorar para simplificar o máximo possível. Então, 90 dá por 2, que dá 45, que dá por 3, que dá 15. 15 dá por 3, que dá 5 e 5 dá por 5, que dá 1. Então, nós vamos ter 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Então, aqui no radical, 90 vai ser 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Dividido por raiz quadrada de 36, gente, é 6. Então, B vai ser igual. Se vocês observarem aqui, o que nós vamos ter? O 3 está elevado ao quadrado. Logo, a gente pode retirar ele de dentro do radical. Então, nós vamos ter 4 vezes 3, raiz quadrada de 2 vezes 5, 10. Dividido por 6. B vai ser igual. 4 vezes 3, 12. Raiz de 10, dividido por 6. O 12 e o 6, gente, são múltiplos. Então, são divisíveis. Dá para simplificar. Então, nós vamos ter aqui 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2. 2 raiz de 10 centímetros seria a base do nosso triângulo. Ok? Fácil, né? Nem é tão difícil assim. Agora, vamos lá para o nosso exercício número 5. Que é, determine o valor de N em cada igualdade. Nesse caso aqui, gente, nós vamos ter a aplicação de equações. Igual ali no exercício 4. Então, vamos lá na letra A. 6 sobre raiz de 50 é igual a 3 raiz de 2 sobre N. Se vocês observarem, nós temos aqui uma igualdade entre duas frações. E isso aqui se chama proporção. E a gente tem uma regra fundamental da proporção que diz o quê? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, quer dizer que 6 vezes N é igual a 3 raiz de 2 vezes raiz de 50. Aí, nós vamos ter aqui que 6N é igual a 3. Multiplicação de radicais com o mesmo índice. Conservo o radical e multiplico os radicais. 2 vezes 50, 100. Então, 6N é igual a 3 vezes raiz de 100, gente, é 10. Logo, N vai ser igual a 3 vezes 10, 30. Dividido por 6. N vai ser igual a 5. Bem simples, né? Então, a letra A é 5. Vamos lá para a letra B. Mesma coisa, ó. Mesma regrinha. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nem vou recopiar, tá? Então, raiz enésima. Então, raiz quadrada de N vezes 2 raiz quadrada de 3 é igual a 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Raiz quadrada de N vezes 2 raiz quadrada de 3 vai ser 2 raiz quadrada de 3N, que é igual a 18. Eu quero 2 raiz quadrada de N? Não, né, gente? Então, nós vamos ter que pegar esse 2 que está multiplicando aqui, ó. Agora, gente, esse 2 que está multiplicando no primeiro membro, nós vamos passar ele para o segundo membro dividindo. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 3N é igual a 18 dividido por 2. Logo, a raiz quadrada de 3N vai ser igual a 9. Para resolver essa parte da equação, nós vamos usar a operação inversa da raiz, que é a potência. Como é a raiz quadrada, nós vamos levar os dois membros ao quadrado para que a nossa equação continue valendo, tá? Então, raiz quadrada de 3N ao quadrado vai ser 3N. 9 elevado ao quadrado, 81. Como a gente não quer 3N, N vai ser igual a 81 dividido por 3. N é igual a 27. E assim a gente resolve a letra B. Na letra C, gente, nós também podemos usar essa mesma questão. Produto dos extremos igual ao produto dos meios, tá? Lembrando que todo número pode ser escrito na forma de uma fração com o denominador 1. Então, nós teríamos aqui 1 vezes 1. 1 igual a 1 mais raiz de 2 vezes raiz de 2 mais N. Agora, a gente vai aplicar aqui, ó, a técnica do chuveirinho, ou seja, a propriedade distributiva da multiplicação. Todo mundo vezes todo mundo. Então, 1 vai ser igual. 1 vezes raiz de 2? Raiz de 2. 1 vezes N mais N. Raiz de 2 vezes raiz de 2 mais raiz quadrada de 4. Raiz de 2 vezes N mais raiz de 2N. Agora, nós vamos juntar tudo o que é possível. Vendo aqui, ó, que raiz de 4 tem raiz, né, gente? Qual que é a raiz quadrada de 4? Então, nós vamos ter aqui 1 é igual a raiz de 2 mais N mais 2 mais raiz de 2N, certo? Então, esse 2 aqui, ó, nós vamos trazer para o primeiro membro. Esse 2 e essa raiz de 2. Então, 1 menos 2 menos raiz de 2 é igual a N mais raiz quadrada de 2N. Resolvendo aqui, nós vamos ter 1 menos 2, menos 1, menos raiz de 2, igual, nesse segundo membro. O que tem de igual entre o N e o raiz de 2N, gente? O próprio N. Vamos pôr o N em evidência e fazer uma fatoração. Então, N dividido por N, 1. Raiz de 2N dividido por N, raiz de 2, certo? Agora, esse 1 mais raiz de 2, ele está multiplicando o N. Ele vai passar para o primeiro membro dividindo. Então, N vai ser igual a menos 1 menos raiz de 2, dividido por 1 mais raiz de 2. E nesse ponto, gente, para determinar o nosso N, nós vamos usar agora a racionalização. Quem vai ser o nosso termo racionalizador? A diferença de 1 mais raiz de 2, que é o quê? 1 menos raiz de 2 sobre 1 menos raiz de 2. Aplicando o chuveirinho aqui no numerador, todo mundo vezes todo mundo, tá? Nós vamos ter menos 1 vezes 1 é menos 1. Menos 1 vezes menos raiz de 2 é mais raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes 1 é menos raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai ser mais raiz quadrada de 2 vezes 2, 4. Sobre que nós temos o produto da soma pela diferença, lembra? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo, certo? Então, o N vai ser igual a menos 1 mais raiz quadrada de 4. Qual que é a raiz quadrada de 4, gente? 2. Menos 1 mais 2? 1. Raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2? 0. Dividido por 1 elevado ao quadrado? 1. Menos raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2. Então, o nosso N, vou fazer para cá, vai ser igual a 1 sobre 1 menos 2, menos 1. Assim, N é igual a 1 dividido por menos 1, menos 1. Nós descobrimos, então, aqui o valor do nosso N na letra C. Ok? Então, pessoal, o que nós tínhamos para a aula de hoje eram esses 5 exercícios, né? Estava conferindo aqui para ver se eram só esses mesmos. São esses. Espero que tenha ajudado vocês na compreensão da resolução das atividades, na aplicação das propriedades. Não deixe, gente, de estudar. Continue estudando. Na próxima semana deve ir mais um trabalhinho para vocês. E vão ser exercícios nesse estilo aqui que vão estar lá, tá? Então, fiquem todos bem. Um bom final de semana para vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.